A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não me derrubar, não me derrubar, por que eu não me... Eu quero contar, quando eu morro, eu não me derrubar, E agora eu tenho que dar pra quem está, não me derrubar, Eu quero contar, eu quero contar, eu quero contar, eu quero contar, A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? E aí Música 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 Música